O programa Saber Direito desta semana é com o professor Aurinei Brito e o curso é sobre Direito Penal Informático. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá amigos, voltamos ao nosso estudo Direito Penal Informático. Já falamos sobre o contexto social, já falamos sobre os bens jurídicos, os bens jurídicos dos delitos informáticos na aula anterior. E hoje nós falaremos sobre os sujeitos ativos, passivos e intermediários dos crimes informáticos. Os autores dos crimes informáticos e suas vítimas e todos aqueles que colaboram ou que podem ajudar na apuração desses crimes. Durante muito tempo na história se verificou o criminoso ou quem era o criminoso, quais eram suas condutas, por suas características físicas, a tatuagem, a cor da pele, características da face. Isso tudo influenciou na nossa sociedade atual a um certo preconceito com relação à aparência física ou ocupacional, à classe social em que a pessoa vive, para definir se é um criminoso ou não. Isso tudo tem provocado uma certa seletividade no nosso sistema penal. Isso é a influência lombrosiana, com o nosso famoso Cesare Lombroso, que dizia que o criminoso apresenta as características físicas. O estudo da criminologia antiga, na verdade, tem nos levado a esse entendimento, onde se dizia que o criminoso poderia ser verificado pelo tamanho da sua cabeça, o tamanho da organização dos seus dentes, o tamanho da sua face, etc. Hoje, isso é um pouco mais complicado, porque quando nós falamos em crimes praticados pela internet, nós estamos falando de uma pessoa invisível, nós estamos falando de uma pessoa que está escondida atrás dos computadores, de uma pessoa que está em outro país, de uma pessoa que, simplesmente, através do uso das novas tecnologias da informação, causam um dano ao bem jurídico. Então, tudo isso deve ser levado em consideração nesse momento. E as vítimas desses crimes, é importantíssimo hoje, além do estudo do criminoso, além do estudo do criminoso e das suas condutas, é importantíssimo hoje também o estudo da vítima. Isso já, de uma influência um pouco mais moderna da criminologia, nos trouxe a chamada vitimologia, que é o estudo da vítima, e também da vítima dogmática, que é o estudo do comportamento da vítima nesses crimes, em todos os crimes. Dentro do contexto de criminalidade informática, também existem os provedores, as pessoas que facilitam o acesso à internet, e também hoje se fala nos provedores de aplicações. Tudo isso vai ser explicado durante nossa aula de hoje. Mas quem é o criminoso da internet? Por que se pratica? Por que estão ocorrendo crimes pela internet? A abordagem criminológica desse contexto é vista sobre vários aspectos. Primeiro, pelo conhecimento. Desde 1939, Edwin Sutherland, quando ele criou a teoria dos crimes do colorinho branco, ele fala da teoria da associação diferencial, uma teoria de aprendizagem, que o criminoso comete os crimes pelo grau de conhecimento que ele tem sobre aquilo. E isso é importantíssimo para os crimes informáticos, principalmente os próprios. Na aula anterior, nós fizemos essa classificação do crime informático próprio e do impróprio, com relação à ofensa ao bem jurídico. Então, nos crimes informáticos próprios, aqueles que só podem ser praticados pela internet, através de computadores, exigem uma certa habilidade técnica do seu autor. Então, já se sabe que é uma pessoa dotada de conhecimento profundo, específico sobre a tecnologia, sobre a internet, sobre os computadores, para conseguir organizar, manusear essa máquina e conseguir efetivar uma lesão ao bem jurídico, nesse sentido, conseguir praticar o crime pela internet. Então, essa é uma das principais características dessas pessoas. Os criminosos da internet, eles são, em geral, mais novos. Já se fala de uma média de idade entre 16 a 28 anos de idade, mas isso é muito variável, evidentemente. Mas que são pessoas com essas características de idade, pessoas mais jovens, pessoas dotadas de conhecimentos específicos na área de informática, que acabam ultrapassando a esfera do conhecimento acadêmico e profissional para invadir uma zona proibida e uma zona que pode ser considerada crime. E aí, várias nomenclaturas são lançadas com relação a essas pessoas. A mais conhecida são os hackers. Só que, como essas expressões estão sendo usadas no Brasil com mais frequência, já adaptamos para o hacker e também o cracker, que são os crackers. E aí, nesse sentido, há uma certa confusão, porque quando se fala em um crime praticado pela internet, já se fala que foi um hacker. Mas nem eles gostam tanto disso, porque há hackers que trabalham no bem. Há pessoas dotadas de excelente conhecimento informático que trabalham na produção de equipamentos, que trabalham no aumento da segurança desses equipamentos e que são chamados de hackers ou hackers do chapéu branco, que são os hackers, efetivamente, que não são criminosos. São pessoas que não são consideradas criminosas. Mas há os criminosos da internet, que são os crackers. E esses, sim, são os que praticam as condutas que nós estamos acostumados a ver nos noticiários, de pessoas que invadem sistemas computacionais, de pessoas que furtam dados bancários, de pessoas que furtam sênias, que enviam vírus e etc. Então, é preciso que se faça, inicialmente, essa diferenciação. Então, hackers e crackers são os mais conhecidos, sendo os crackers, os hackers do mal, os hackers do chapéu preto, como a própria doutrina da informática informa, e os hackers do bem, o chapéu branco. Então, quando se falar em cometimento de um crime, pode-se já dizer que foi um crack. Há outras expressões nesse sentido, dependendo da especificidade do conhecimento da pessoa. Há os carders, que são especialistas em clonagem de cartão de crédito. Há os freakers, que são considerados especialistas na área de telefonia, de invasão de sistemas telefônicos e etc. Mas é uma preocupação maior que é com relação aos insiders. Os insiders são pessoas que trabalham dentro das próprias empresas, que têm conhecimentos específicos, além de conhecimentos da área de informática, têm conhecimentos específicos sobre a segurança daquela empresa, sobre os dados sigilosos daquela empresa, e aí que facilitam a invasão, ou que facilitam a cópia, a adulteração, a manipulação daqueles dados, que facilitam o crime. Isso pode acontecer, claro, em qualquer empresa, ou em qualquer instituição. Um insider é aquela pessoa que trabalha lá dentro. Então, a gente pode falar de um roubo a banco, por exemplo. Um roubo a banco em que foi facilitado por um vigilante que trabalhava no banco, ou uma loja que o roubo foi facilitado por um funcionário da loja, o caixa da loja. Então, só depois de apurar o fato, é que se vai descobrir que um funcionário de dentro foi quem facilitou o crime, foi quem deu todas as coordenadas para os criminosos, o caminho melhor para invadir. Qual a melhor janela para quebrar? Qual a cópia da sênia? A cópia da chave da porta de entrada? Então, tudo isso pode ser comparado a um insider nesse contexto computacional. Então, se eu tenho uma empresa de segurança, uma instituição financeira com uma empresa de segurança que presta serviço, mas eu tenho um funcionário que me ajuda na segurança, que facilita o rompimento dos meus mecanismos de segurança, para que seja feita a invasão, ele vai ser uma pessoa que colaborou, tendo como essa característica o insider. O insider, é importante destacar que o FBI, a polícia norte-americana, como um todo, europeia, já identificaram os insiders como responsáveis por 70% dos casos envolvendo a criminalidade informática. Então, percebam que, em muitos casos, há participação de uma pessoa, de um funcionário de dentro da empresa. Então, isso é preciso que seja investigado. Então, esses são os principais autores. Há várias nomenclaturas, há várias outras informações nesse sentido, mas que o tempo não nos permite, mas aí a gente avança nesse sentido, para que isso seja compreendido de uma forma melhor. Já há uma primeira pergunta sobre a nossa aula de hoje. Vamos a ela. Como o autor de um crime informático pode ser localizado? Isso é um grande desafio, né? Um grande desafio da investigação dos crimes computacionais hoje é identificar o usuário. O que é importante que se saiba é que a ideia de anonimato, ela há muito tempo já enfraqueceu. Há quem afirma, inclusive, que não existe mais anonimato na internet. É evidente que isso depende da capacidade da investigação, da capacidade dos envolvidos na investigação. Mas aí, como é que se pode identificar um criminoso da internet? Desde a formação da internet, a internet foi criada na década de 60, durante a Guerra Fria, quando os Estados Unidos e a União Soviética tentavam se superar tecnologicamente de uma forma militar, dentro de um contexto militar. E aí foi criada a ideia da ARPANET, para criar uma proteção, um data center, uma ideia de um banco de dados que seria imune, que seria protegido mesmo em ataques nucleares. Então, foi criada essa lógica, essa ideia. E isso foi avançando, foi evoluindo academicamente, depois foi comercializado e tudo. Mas, quando avançaram na ideia da comercialização da internet, foi criado um protocolo de identificação. E esse protocolo de identificação é uma questão importantíssima para ser estudada, para ser analisada, porque é a identidade do usuário da internet. Apesar de que isso ainda precisa evoluir muito, mas já é uma informação inicial. O que seria o protocolo de identificação, o chamado IP dos computadores? O IP seria um número que aquela máquina, o computador, ganha toda vez que se conecta à internet, toda vez que se conecta à rede mundial de computadores. É como se fosse o CPF daquele computador. Então, isso é um protocolo, é uma organização, digamos assim, utilizada universalmente. É o protocolo da própria internet. E esse número, ele é atribuído a qualquer computador conectado à internet. Exceto pelas questões de manipulação ou de ocultação desse número, que nós podemos estudar numa questão um pouco mais avançada desses crimes informáticos. Mas, inicialmente, é importante que se saiba que, através do IP da máquina, é possível localizar de onde partiu aquela agressão, de onde partiu aquela ofensa ao bem jurídico. Então, esse, respondendo à pergunta, é o principal modo de identificação do criminoso da internet. É evidente que, hoje, com o avanço da tecnologia, avanço do conhecimento nessa área, como eu falei, o criminoso da internet, ele é dotado de conhecimentos específicos, nós precisamos também, do lado de cá, nos proteger nesse sentido. Mas eu posso afirmar a vocês que, assim como o crime evolui, assim como a técnica para o crime evolui, a nossa técnica para apuração e investigação desses crimes também tem evoluído bastante. A análise forense computacional é um ramo da perícia, aqueles são os peritos, os investigadores que vão chegar ali na cena do crime e tentar identificar as evidências. Quem assiste o CSI, esses programas de investigação norte-americano, tem conhecimento dessas expressões. Então, quando você chega num local de um crime comum, por exemplo, um homicídio, o que se faz? Põe aquela fitinha amarela, amarela e preta, ao redor da cena do crime, não pode entrar na cena do crime, porque pode alterar as provas, uma impressão digital, pode mudar a posição do corpo. Para isso, isso tudo implicaria numa dificuldade um pouco maior para se descobrir qual foi o motivo, quem é aquela vítima e quem foi o autor daquele crime. Então, isso, da mesma forma, vai ser feito numa cena de crime computacional. Se levarmos em consideração que um crime foi praticado pela internet e nós localizamos aquele computador, nós localizamos aquele protocolo de identificação, aquela máquina vai ser apreendida e ela vai ser periciada. Aquela fita de isolamento preta e amarela que você viu na cena do filme do crime de homicídio, também deve ser feita na proteção daquele sistema informático. Vai ter que ser feita a cópia integral daquele sistema para que ele seja periciado, analisado, para ver todos os contatos que foram partidos, que chegaram ou que partiram daquela máquina para que se tenha a ideia exata de como isso tudo aconteceu, de como o crime aconteceu, na verdade. então é possível sim hoje quando se tem um perfil falso de rede social, por exemplo, que é um dos crimes hoje que mais nós temos visto, é possível identificar quem está por trás daquele perfil falso. Hoje isso tudo se tornou um pouco mais fácil por conta dessa investigação. Aí o que acontece? Deve ser acionado o provedor e aí daqui a pouco nós falaremos sobre os intermediários, a importância deles nisso, para que ele nos forneça, quando nós não obtivermos de outra forma ilícita, para que ele nos forneça a identidade daquele usuário, quem criou aquele perfil falso, quando ele criou aquele perfil falso e onde nós podemos encontrá-lo para que ele seja responsabilizado. Certo? Então, a pesquisa, a perícia forense computacional tem evoluído nessa forma. E tem um caso interessante que eu citei agora há pouco que foi sobre o ataque terrorista nos Estados Unidos, da Al-Qaeda. Avançando um pouco no nosso estudo agora, a gente pode analisar como aquilo ali aconteceu, como foi identificado isso tudo, depois que a explosão foi feita. Nós não tínhamos ainda tanta preocupação com essa questão, com esse monitoramento. Hoje, os Estados Unidos, inclusive, você pode ter noção disso, por conta dos escândalos de espionagem, espionagem eletrônica que o governo dos Estados Unidos fez contra vários países, inclusive contra o Brasil. Surgiram boatos e confirmações de que o sistema do governo brasileiro estava sendo fiscalizado, telefones particulares da República e etc. Mas por que isso está assim hoje? Porque eles precisam prevenir que essas condutas se renovem, precisam proteger os bens jurídicos daquele povo, do nosso também. Então, como é que isso acontece? Com o monitoramento, com a fiscalização, com a prevenção, com a interceptação dessas informações. Então, vamos analisar aquele e-mail dos terroristas da Al-Qaeda. Lá foi utilizada uma prática chamada esteganografia, que é uma espécie de criptografia. Como é que isso funciona? Lá foram postadas, foram enviadas mensagens ocultas dentro de outras mensagens. É isso que acontece com a esteganografia. Explicando melhor, você vê uma mensagem que não tem um conteúdo coerente, não tem nada a ver com o que, na verdade, está sendo dito. Ou seja, a verdade da mensagem está oculta, está por trás daquilo ali. Isso também foi utilizado pelo criminoso Juan Carlos Abadia. Era um traficante que comandava uma organização criminosa, que, inclusive, chegou a praticar esse crime no Brasil. E não tínhamos dimensão do tamanho da organização criminosa. Ele avançava em vários países. E aí, quando o Juan Carlos Abadia foi, as investigações avançaram, descobriram uma certa obsessão do Juan Carlos Abadia pela Hello Kitty. A Hello Kitty é aquela boneca japonesa que não tem boca ou não tem olho. Eu não lembro muito bem como é a fisionomia dela. Mas é a Hello Kitty. E aí, olhando o computador do Abadia, a Hello Kitty aparecia. Viam as mensagens do Abadia para uma outra pessoa e a Hello Kitty estava lá. E ela aparecia dançando, ela aparecia falando. E aí, ninguém sabia o porquê que a Hello Kitty estava lá. Quando avançaram a investigação, adivinham o que descobriram? Juan Carlos Abadia enviava mensagens de conteúdo criminoso, ordens para execução de pessoas, ordem para matar pessoas, ordem para vender drogas, contas bancárias no exterior para depósito de valores e várias outras informações que confirmaram que ele era chefe de uma grande organização criminosa. Tudo escondido pela Hello Kitty. E, além disso, ficou comprovado que ele utilizava imagens de paisagens e crianças brincando, tudo isso através da esteganografia. Então, imaginem se nós, se os peritos, na verdade, em investigação forense computacional não tivessem acesso a essa técnica, quando e como isso seria descoberto? Então, tem várias formas hoje de se identificar, de se apurar essa questão e de punir um criminoso da internet nesse sentido. Então, o que se deve levar em consideração agora? A realidade de que o crime pela internet deixa vestígios. Assim como qualquer outro crime que precisa de uma perícia, que precisa de uma comprovação, que deixa rastros, o crime da internet deixa os seus rastros. Desde quando a pessoa se conecta à internet até o momento em que a pessoa se desconecta à internet, os rastros vão ficando pela rede e isso tudo pode ser descoberto, isso tudo pode ser monitorado, esses passos, esses rastros podem ser encontrados. seja um crime específico, como uma invasão de um sistema bancário, como uma invasão de um sistema computacional para subtração de imagens, subtração de documentos sigilosos, até a utilização da internet para a prática de outros crimes, como foi o caso do uso da internet para organizar o tráfico de drogas. Então, pode ser um fim na internet ou pode ser também um meio, mas só de ter passado por ela, esses rastros ficarão e essas pessoas poderão ser encontradas. Então, essas são as considerações sobre os autores dos crimes praticados pela internet, nos sujeitos ativos. Agora, passamos para o enfrentamento das questões relacionadas ao sujeito passivo, as vítimas dos crimes informáticos. Quem são as vítimas dos crimes informáticos? Por que que se tornam vítimas dos crimes informáticos? Eu falei agora há pouco sobre as questões de vitimologia. Vitimologia é o estudo da vítima, quem é a vítima, por que se torna vítima, o que ela fez para se tornar uma vítima? E aí, quando a gente fala em vitimodogmática, que é um segundo conceito, já se analisa especificamente o comportamento da vítima, a colaboração que a vítima deu para que aquele crime ali acontecesse. Nesse caso, há muita discussão relacionada ao comportamento da vítima, inclusive há no próprio Código Penal, no artigo 59, no momento da aplicação da pena, ali a dosimetria da pena, para fixar a pena base, passa-se pelo 59 do Código Penal. E aí, o que o juiz tem que fazer? Tem que analisar, além de culpabilidade, antecedente, conduto social do acusado, analisa-se também o comportamento da vítima. Então, a vítima dogmática, ela já está presente no nosso sistema penal. Então, deve ser analisado o comportamento da vítima nesses casos. E aí, unindo com teorias estrangeiras, tem uma teoria alemã que fala da autocolocação da vítima em risco, quando você mesmo, por conta própria, provoca que aquele resultado ali lhe ocorra. E aí, a polêmica, ela aumenta um pouco mais com relação a isso, porque muita gente discorda. E uma questão emblemática com relação a isso foi dito há pouco tempo sobre o uso de roupas curtas, de minissaia por mulheres, roupas decotadas, que isso poderia influenciar um crime de estupro, etc. E aí, os grupos feministas já reagiram, dizendo que a mulher pode se vestir do jeito que ela quiser, porque usa uma calça, uma minissaia que vai provocar um estuprador, etc. Que ele que deve ser controlado e não a mulher. Enfim, isso já gera muita discussão. Mas o que a gente sabe é que a colaboração da vítima hoje para os crimes informáticos ela tem sido muito significativa. E aí, eu aproveito para usar uma fala de Albert Einstein, quando ele disse que as únicas coisas que ele conhecia que eram, infinitas, eram o universo e a tolice humana, sendo que ele não tinha tanta certeza com relação ao primeiro. Então, onde nós estamos indo com a nossa ignorância, talvez, a falta de educação digital, a falta de preocupação com o nosso bem jurídico, para evitar que esses crimes aconteçam. Nós temos vários relatos, vários casos de vítimas e estudado vários casos em que a vítima simplesmente entregou o seu dinheiro ao criminoso, simplesmente entregou o seu sistema computacional ao criminoso. Há, inclusive, um caso muito conhecido entre os estudiosos dessa área quando se fala do uso do site falso para pegar os dados bancários da pessoa. O criminoso usa uma capa ali imitando o site do banco e aí você entra naquele sistema ali para acessar o seu internet bank. Só que ela recebeu por e-mail esse convite. Então, olha, acesse aqui os dados do seu banco, renove os seus dados bancários para que o seu cadastro fique atualizado no nosso sistema. Chegou no e-mail e a pessoa foi e clicou e ainda disse assim quando você renovar o seu cadastro você vai receber tantos reais. Opa, empolgou, né? E aí foi lá, acessou os dados bancários, era um banco que tinha um cartãozinho com 50 senhas. E aí, para renovar a senha para o bandido poder ter acesso à senha do dia que o banco ia pedir, ele fez com que a pessoa digitasse 39 vezes a senha do cartão. Então, a pessoa acessou o site falso, digitou os dados de agência e conta. Quando foi pedindo a senha, ele foi digitando a senha do cartão, a senha 1, a senha 2, etc., até chegar a senha que tinha sido requerida efetivamente para aquela transação real feita por um criminoso e aí a vítima cedeu aquela senha para que a transação fosse efetivada. Dá vontade de nem pagar de volta esse dinheiro porque a colaboração da vítima nesse caso foi imensa. Se ela tivesse tido um pouco mais de atenção, ela teria visto que aquilo ali não era uma operação lícita que tratava-se de uma fraude. Então, a educação digital é mais importante que a inclusão digital. hoje se fala muito em inclusão digital e fazer com que as pessoas acessem a internet. Só que a internet não é ambiente seguro. A internet é ambiente de risco. Lembrem que nós falamos desde a aula 1. É ambiente perigoso. É um ambiente que precisa de cuidados. Então, quando se fala em criação de legislação, modificação, alteração do que nós já temos escrito, é mais importante que falemos em educação digital. Em campanhas para orientar as pessoas do que deve, do que não deve ser feito, do que é mentira, do que é falso, do que é certo e do que é verdadeiro. Então, hoje, o Ministério Público Federal, por exemplo, já tem iniciado campanhas dizendo, amigos, seguidores, usuários, nós não mandamos notificação por e-mail. O Serasa tem feito isso porque tudo vai chegando no e-mail do usuário. e aí chega aquela notificação de que precisa atualizar um cadastro, de que tem uma cobrança, de que tem uma audiência, de que você está sendo acusado por um crime. Chega um boleto, olha, chega o boleto da compra tal, aí você já achando que está sendo vítima de um crime e acaba sendo vítima de um crime. Porque veio assim no e-mail, olha, está aqui o boleto da compra tal. Mas nem fiz compra nenhuma, será que usaram o meu cartão? E aí eu vou lá e clico. Então, esse clicar que deve ser evitado. Tudo isso faz parte de um comportamento que está sendo comum nos usuários da internet que estão facilitando a ocorrência desses crimes. Mas há uma pergunta sobre isso e vamos descobrir, vamos a ela. essa pergunta nos remete ao que já foi dito relacionado ao comportamento da vítima. Então, qual o nosso comportamento para que nós não nos tornemos vítimas de crimes praticados pela internet? Todos nós, usuários da internet, somos potenciais vítimas e isso deve ficar muito claro. E é isso que deve ser colocado e ser lembrado, ficar na mente de todos que usam a internet. A partir do momento que você se conecta, você já está em risco, já está em perigo. Não que isso seja, que isso sirva para assustar, não que isso sirva para assombrar e evitar com que você continue utilizando suas ferramentas. Apenas que sirva de alerta, é porque o cuidado com os nossos bens, a atenção com o que nos é de valor, é o principal, é o primeiro contato com essa realidade, é o primeiro obstáculo para que esses danos se efetivem. Então, as suspeitas, o filtro, como nós falamos, para tudo que se coloca na internet, deve estar ligado, deve se atentar que hoje não é mais possível, nunca foi, ganhar um milhão de reais pela internet, simplesmente você está acessando o seu computador e aí você vê ali uma mensagem lhe oferecendo dinheiro, chega uma mensagem no celular, via WhatsApp, tem várias ferramentas hoje que isso pode acontecer. Então, o primeiro alerta é para a atenção, atenção para tudo, desconfie de tudo que se vê na internet, a não ser que seja algo que você confie muito, mas também se for uma atitude estranha que também deva ser desconfiado. Então, esse é o primeiro passo. A partir daí, outras medidas, elas podem ser tomadas a respeito da segurança na internet, você deve ter cuidado com os computadores que você acessa, se você acessa computadores públicos, se você tem o seu computador pessoal, esse computador deve estar atualizado, o próprio navegador deve estar atualizado, os antivírus devem estar atualizados, para que tudo isso dificulte o criminoso da internet, que o criminoso da internet invada o seu computador, furte algum dado, etc. Uma questão interessante que deve ser levada em consideração nesse momento é com relação aos logins que você faz no seu computador ou em outro computador público, por exemplo. Se você acessa a sua rede social em um computador público ou no computador de um amigo, que seja, e você esquece de fazer o log off, ou seja, de você sair daquela conta, isso é perigoso, porque se você deixa logado, se você deixa conectado ali a sua conta num computador público, se isso for de uma rede social, menos mal, porque o que está em jogo ali é acesso às suas conversas, de repente alguém decide mudar a cena, você perde o seu perfil de rede social, e aí fica mais grave quando a pessoa começa a postar coisas ofensivas à sua pessoa, etc. Mas e se você deixa o seu acesso ao internet banking, de repente, conectado, logado? Isso tudo vai causando, gerando, aumentando o risco de que você se torne uma vítima desses crimes. Tem muitas condutas hoje relacionadas ao comportamento da vítima nesses crimes. Então, vários cuidados nós vamos falar por aqui. Um outro detalhe importante que deve ser lembrado é a atualização do seu navegador. Seu navegador de internet sempre vai chegar o alerta ali de que você precisa atualizar. Aquela mensagem ali, ela serve para que você faça um rastreamento e uma renovação do seu sistema. Às vezes, parece chato ter que renovar isso frequentemente, mas quando o navegador renova, ele também renova os obstáculos, retira as vulnerabilidades que já estavam abertas, fecha as portas que os criminosos já haviam deixado abertas para a invasão. Tudo isso. O antivírus é importantíssimo que se renova, porque os malware, os software maliciosos, são criados com muita frequência e o seu antivírus precisa estar atualizado para ele saber exatamente o que está acontecendo, o que tem de novidade, até para que ele faça essa identificação. Tudo bem? Então, voltando a essa questão do comportamento da vítima, o que a gente precisa falar. existe hoje uma prática muito comum, claro, evidente das redes sociais, que são correntes, que são mensagens que chegam na nossa caixa, na nossa timeline, que passam com links para você clicar. É muito importante que você tenha cuidado com esses links. Esses links são muito perigosos. Desconfie do que está sendo posto, do que está sendo oferecido, qual serviço está sendo oferecido. Muita facilidade já deve ser gerada suspeita. Se você recebe, por exemplo, uma mensagem, uma coisa que eu alertei há pouco tempo, foi com relação a mensagens no Facebook, no próprio Facebook, mensagens relacionadas a emagrecimento. Então, você desconfia. Se chegou para mim uma mensagem como essa me ajudando a emagrecer, é evidente que deve ser um vírus, porque eu não estou precisando no momento. Então, tudo isso deve ser levado em consideração, deve ser desconfiado. Todas essas questões devem ser desconfiadas. Chega uma cobrança do Serasa, chega no e-mail uma audiência do Ministério Público Federal, chega uma notificação da Justiça Federal, chegam links para você clicar para ver artistas famosas em ensaio sensual. isso tudo tem atraído cliques. E os hackers, os crackers, na verdade, corrigindo com relação à nossa aula anterior que falamos dos autores da internet, eles vivem desses cliques. Esses cliques, nesses links, vulnerabilizam o nosso computador. E é nesse momento em que eles iniciam a sua invasão. Então, é importantíssimo esses detalhes. Não cliquem em nada que não seja de extrema confiança e essa é a dica primordial do comportamento dos usuários na internet. O oferecimento de vantagens, o oferecimento de novos conteúdos, o próprio contato com pessoas desconhecidas nas redes sociais. perceba que hoje nós falamos agora há pouco da identificação através do protocolo IP, de identificação. Com o IP de uma máquina, o endereço dela, você consegue não só rastreá-la, mas também isso facilita a invasão, porque você já sabe onde exatamente vai ser invadido. Há uma prática hoje um pouco mais avançada, nós continuaríamos isso se o nosso curso fosse um pouco mais longo, mas existem umas práticas de investigação, que é, claro, a técnica de tecnologia, ela pode ser utilizada por bem e para o mal, chamada NetStat, onde você consegue rastrear o IP, claro que isso é uma delas, existem várias formas, você consegue pegar o IP de uma pessoa quando ela lhe responde no Face, por exemplo. Olha a gravidade disso. Então, quando uma pessoa estrangeira, uma pessoa desconhecida, chega lhe xingando ali na rede social, no Facebook, por exemplo, ou chega com uma mensagem em outro idioma, ou chega querendo fazer uma amizade com você, e aí olha o risco que você corre, pode ser um criminoso da internet, ele pode estar ali iniciando uma conversa com você, que aí caso você responda, quando você responde esse primeiro contato, mesmo perguntando quem é você, ou então, por que você está falando essas coisas absurdas para mim? Isso tudo pode já facilitar com que aquele criminoso que está ali do outro lado, usando um perfil falso, já tenha acesso ao seu computador, já tenha acesso ao seu IP, já saiba onde você está. Olha a gravidade, então, de uma simples conversa no Facebook. Então, essas questões devem estar em mente em todas as vezes que nós formos acessar um computador. Uma questão que tem acontecido, nós tivemos notícias disso no Brasil e no exterior, de questões envolvendo o chamado fake love. O que seria o fake love? O falso amor. As pessoas hoje nas redes sociais se encantam, se apaixonam por pessoas absolutamente desconhecidas. Isso é muito perigoso. Há vários sites, além das redes sociais comuns, como Orkut, Twitter, o Facebook, que tem as janelas de bate-papo. Há outros sites que são específicos para se conseguir um parceiro, para se conseguir um amor na internet, para se conhecer pessoas. Um site de pessoas solteiras à procura. Isso é muito perigoso. Pouca gente sabe, conhece o risco disso. Além desses que eu falei agora há pouco de a simples conversa de abrir margem para uma invasão do sistema computacional, há uma conquista falsa mesmo em alguns casos. Já houve casos de pessoas, muitos casos de pessoas que se apaixonaram por uma pessoa falsa na internet, que posta fotos bonitas, que se apresenta como uma pessoa influente, uma pessoa importante, se apresenta como médico, como advogado, como engenheiro, pessoas bem de vida, bem financeiramente, que poderiam contribuir com a vida daquela pessoa que está ali do outro lado da tela e que achou também a pessoa interessante. E essa conversa vai encantando as pessoas até que chega a um ponto libidinoso. Como libidinoso através da internet? Esses criminosos, eles lhe convencem a praticar alguns atos de exposição na internet. Como seriam esses atos de exposição? O criminoso lhe conquista, ou a criminosa lhe conquista a se expor na internet, a mandar uma foto nua, ou a se expor através da webcam, tira a roupa, faz um striptease. E aí isso tudo vai avançando de modo que essa conquista vai armazenando essas fotos no banco de dados do criminoso e depois ele vai utilizar isso contra você. Ele pega todas as imagens que foram exibidas, manda para você, para o seu e-mail, etc., e diz assim, olha, agora é o seguinte, eu tenho aqui o endereço do teu trabalho, eu tenho aqui o e-mail do teu marido, da tua esposa, eu tenho aqui tua rede social completa, ou você me deposita tantos mil reais, ou eu vou fazer uma exposição das suas fotos em rede internacional. Olha o tamanho do problema, olha a gravidade do problema. E agora, o que se faz? Como se resolve esse problema? Nós falamos agora há pouco da identificação. Sim, é possível que se identifique essa pessoa, mas e se ela estiver através, como ela já esteve em alguns casos que nós descobrimos, na África. Estava em Serra Leoa, estava em Gana, na África. E aí, como vai ser feito? Através, vai ter um processo de cooperação entre os países, a investigação, tudo isso, um pouco, um processo um pouco complexo, na verdade, muito complexo, para se conseguir uma punição dessa pessoa. Mas, até isso ser resolvido, você já foi vítima de um grande golpe, sua honra, a sua imagem e o seu patrimônio já estão lesados. Então, é por isso que se deve ter em mente que o cuidado inicial, ele é primordial nessas questões. Além do fake love, que isso foi um caso, claro, que eu citei, para que marque que o comportamento da vítima hoje, ele é especial para que esses crimes aconteçam, há vários outros. Hoje, agora há pouco, eu falei sobre o caso da senha do banco. Se você acessa o Internet Banking, tem que ter o cuidado específico. Se você acessa suas redes sociais, faça o login, mas saia também das suas redes sociais. Crie senhas difíceis para acessar todas as suas redes sociais, para acessar todas as suas contas bancárias. Não use senhas iguais, não use senhas fáceis. As senhas devem misturar algoritmos, símbolos, para que se torne difícil e elas devem ser mudadas com frequência. Porque se a sua senha é descoberta, pode estar havendo um monitoramento das suas coisas, das suas redes sociais, das suas contas bancárias, etc. Por isso que essas senhas precisam ser sempre renovadas. Certo? Então, essa análise vitimodogmática dessa criminologia informática que a gente está estudando, o comportamento da vítima é importantíssimo. É importante esse alerta para todos os usuários da internet para que tomem conta dos seus bens, tomem conta da sua honra. Não entrem em conflitos pela internet. Isso tudo prejudica a nossa imagem, a nossa honra e os nossos bens nesse sentido que foi abordado. Há mais uma pergunta. Vamos a ela agora. Qual a importância e responsabilidade dos provedores na apuração dos fatos? Os provedores de internet, hoje temos os provedores de acesso, são aqueles que dão o acesso, fornecem, proveem o acesso à internet e temos também os provedores de conteúdo, que são aqueles que oferecem o serviço ou a hospedagem, etc. de um serviço ou de uma forma de comunicação. Um que fornece o acesso, o outro que fornece o conteúdo. Então, esses provedores de acesso, quando nós falamos nos dias anteriores sobre o atendimento ou a importância internacional que tem sido dado a essas questões de crimes pela internet, os provedores de acesso estão lá como um dos principais atores desse conflito e como um dos principais responsáveis para a identificação dos criminosos e da apuração dos crimes pela internet. Então, a cooperação dos provedores de acesso é importantíssima para que tudo seja descoberto, para que tudo fique constituído como prova para uma futura ação penal ou qualquer outro processo judicial. Então, os provedores, como eles guardam esses registros de acesso e de conteúdo de postagem etc., eles ficam responsáveis por guardar, por mapear essas condutas chamadas logs, são as guardas dos logs, dos acessos dos usuários. E aí, quando isso for solicitado, deve ser entregue à justiça para que haja essa identificação. Hoje, com o marco civil da internet, isso tem gerado um pouco de polêmica, porque houve uma alteração. Ainda não temos uma responsabilização específica para provedores de internet, mas há a utilização de diversas leis, principalmente hoje o Código de Defesa do Consumidor, para essa judicialização, digamos assim, dessas provas. mas dentro do direito penal ainda não há, por exemplo, a regulamentação específica da punição para pessoas jurídicas provedoras de acesso. Nós estamos muito limitados ainda a essa responsabilidade penal de pessoas jurídicas no Brasil. Então, ainda não chegamos a esse ponto com relação aos provedores de acesso. Nós sugerimos nas nossas obras que isso seja implementado, principalmente por conta dessa importância dos provedores de acesso na apuração dos crimes informáticos. Como eu falei agora há pouco, o marco civil da internet apenas regulamentou alguma questão, mas ainda liberando os provedores, em alguns casos, liberando os provedores, mas determinando a guarda de acesso dos usuários e a guarda de algumas informações que serão importantes na apuração desses crimes. o marco civil da internet ele trouxe o prazo de um ano e o prazo de seis meses, dependendo da situação para essa guarda de informações do log, dos usuários de acesso e de conteúdo, justamente para que haja essa identificação. Então, conforme a pergunta que foi feita, a importância dos provedores de acesso é muito grande, por isso que está sendo dada toda essa ênfase a essa questão hoje. Alguns falam que o marco civil foi um retrocesso, outros falam que foi um avanço, mas como é que está definido, por exemplo, com relação a uma ofensa a um usuário? Se foi feita uma ofensa a um usuário numa rede social, num site, num blog, por exemplo, que se considera o site, o blog, como provedor de conteúdo, e ele é irresponsável por aquela postagem. Quem é o verdadeiro responsável? Quem postou? o provedor de acesso, o blog, o site, só vai ser obrigado a retirar aquele conteúdo se for notificado judicialmente. E aí, depois que ele é notificado judicialmente, ele é obrigado a fazer essa retirada desse conteúdo. Isso tudo causou uma polêmica muito grande e isso vai de encontro ao que nós já falamos sobre a necessidade de uma atuação imediata do direito, de uma questão inibitória. Essa foi, então, a nossa terceira aula sobre direito penal informático. Nós falamos sobre os atores desses crimes, os sujeitos ativos, os sujeitos passivos e os intermediários dos crimes praticados pela internet. Falamos dos hackers, dos crackers, de quem são os responsáveis por esses crimes e algumas questões específicas sobre eles, sobre por que que eles praticam esses crimes e especialmente sobre as vítimas. Como uma pessoa se torna vítima de um crime pela internet? Qual o principal fator? Quais são os principais fatores que levam? E o que fazer para se proteger? Foi uma pergunta que foi feita e nós apresentamos várias dicas de segurança para se evitar que seja vítima de um crime pela internet. Falamos também dos provedores de acesso de conteúdo, provedores de aplicações que são os intermediários dessas relações. Eles que são os responsáveis pelo acesso, pela guarda das informações, de quem entra, de quem sai da internet, a hora que entra, a hora que sai. Isso facilitou muito o nosso entendimento sobre a identificação dos usuários da internet e principalmente na apuração de crimes para encontrar os criminosos, os responsáveis pelos danos. Então, essa foi nossa terceira aula. Vamos seguindo até a próxima. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br Mande um e-mail